Vamos dar um rolezinho aqui nas plantinhas. Olha aqui, gente, as do Minhoca. Qual o nome dessa plantinha na cidade de vocês? Olha, elas me fazem lembrar da minha infância. Fecharam. Essas daqui eu não sei porquê, elas não querem fechar. Aqui acho que é um pezinho de goiaba que tá nascendo, não foi o que plantei. Tá nascendo sozinha. Olha aqui, minhas rosinhas. Essa daqui foi a primeira que nasceu. Aí depois foi essa. Essa daqui vai nascer. E tem essa, ó. Olha que lindas. Essa aqui é um pezinho de árvore, esqueci o nome. Escacto ali. Olha, gente. Gente, apaixonada pelas minhas rosas. Gente, esses daqui são os pezinhos de pimenta. Olha só, deu uma pimentinha, ó. Viu que legal? Agora eu vou arrancar essa pimentinha. Que ela já está pronta para o consumo. Olha que lindinha. Bom dia! E aqui estamos nós. Vamos ver como que ficou as plantinhas depois de três meses. Vamos começar aqui por essa durminhoca. Olha como ela tá, gente. De pertinho, para vocês verem. Ela cresceu muito. Olha a diferença. Olha a diferença. Tamanho que ela tá. Viu? Sendo que elas não querem fechar mais, ó. Dorme, dorme. Não dorme. Tá vendo? Eu quis tê-la aqui para ter uma experiência. Para ver que tamanho que ela iria ficar. Então, eu deixei ela aí. Entendeu? Aqui já é a roseira. Olha como é que ela tá. Lindas, né? Já tá por cair as folhinhas dela. Aí. Eu dei uma podada nelas. Por isso que tá assim. Barulho de moto, gente. Aí tá a minha roseira. Essas plantinhas aqui. Essa daqui grande eu não sei qual é. Essas pequenininhas. São 11 horas. Que eu tirei mudinhas para plantar aí. Essas daqui eu não sei o que é. Mas eu plantei aí. Essa aqui também é 11 horas. Não reparo o esmalte desgastado. Mas eu vou ter que pintar minha unha. Não tive tempo ainda. Essas daí são meus esbios. Esbiscos. Tem várias mudinhas aí. Essa daqui é uma arvorezinha. Que eu tirei as folhinhas que estavam feias. Essas três aí. Eu não sei o nome. Que é o hortelã. 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 11 horas. Essas daqui também são mudinhas. De 11 horas. Aqui são os hortelãs. Novamente. Essa daqui é aquela minha árvore. É a mesma que tem do outro lado. É a bombax. Aquela árvore que solta o algodãozinho. E de trás são umas plantinhas. Que eu não sei nem o nome. Esse aqui é o meu pezinho de louro. Olha ele aí. Esses daqui. Esse e esse aqui são os meus pezinhos de tamaraz. Esse daqui eu não sei o que é. Mas é cheiroso. Esse aqui é o meu pezinho de maracujá. Que tá aí um tempão. Até agora nada. Aqui já é os meus cactos. Aqui também é mais 11 horas. Tem aquela lá no cantinho que é a bugainvilha. As florzinhas já caíram. Mas vai nascer de novo. Tem essas plantinhas aqui. Abacaxi. Aqui é o pezinho de pimentas. Pezinho de pimentas. Esses daqui. Esses daí. Tem uns matinhos que eu deixo. Porque eu não sei o que é. Tem acerola. Esse daqui nasceu. Aqui. Eu não sei o que é. Não sei se vai dar umas florzinhas. Então eu deixei aqui. Tem essas duas plantinhas aí. Aquela dali. Vocês viram eu fazer. Aquele vasinho dela ali. De boneca. Aqui no canal. Tem esse nome fazer. Porque é de reciclagem. E esses daqui. É bem bonito. Bem bonito. Bem bonito. E esse foi o meu tour pelas minhas plantinhas aqui do terraço. Tem uma outra parte em anexo aqui da casa. Que também tem plantinhas lá. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Olha onde eu coloquei aquela plantinha. Que eu fiz um vídeo recente aqui no canal. Até hoje eu não lembro o nome dela. Vocês nem me falaram o nome dela. Não dizem aí gente. Qual o nome dessa plantinha. Tem essas daqui também. Essa aqui é a Era Mini. Essa do meio é o Liro da Paz. E aquela dali é a outra Era. Aí eu coloquei esses cabos de vassoura. Pra elas irem subindo. E vai ficar lindo. Tem essa daqui também. Que eu não sei o nome. Mas eu também acho ela muito bonitinha. Viu gente? Essa era aqui é muito fofa. Ela é da pequenininha. Que eu tô vendo. Essa aqui é o Liro da Paz. Eu tenho também esse aqui ó. Essa é a Era Grande. Aí eu botei. Esse bambu aqui ó. Pra ela poder também. Vem subindo. Aí. Tá crescendo. Era Grande. Tem quatro meses atrás que eu comprei. Ela veio meio murcha e morreu. Aí só ficaram essa folhinha aí grande, maior. E aí agora tá nascendo. Essas daí pequenininhas. Aqui é o meu anexo da casa. Onde eu coloquei chuchu. Coloquei mais um abacaxi. Coloquei abóbora. Tem orégano. Orégano. Salsinha. Agrião. Cebolinha. Enfim. Colocou outros morangos. Aqui também. Aqui é feijão. E aqui é o morango. Aqui é a... Ah, eu esqueci o nome dessa daqui. Sei que essa daqui eu também vendo mudinha delas. Tá? Essa aqui é ótima pra resfriado. E por fim. Aqui. Aqui tem meus pezinhos de alface. Eu vi na internet, né? Que é assim. Eu vou afundar mais ele. A raiz dele. Pra ver se fica mais bonitinho. Então esses daí são os meus alface. Tudo em apartamento, tá gente? O apartamento aqui tem uns espacinhos. Ainda não é construído todo no apartamento não. Mas é isso aí. A gente vai se virando como pode. Eu gosto de plantas. E matinhos. Pra mim tá ótimo. Então pra quem deseja ficar perto da natureza, tá ótimo. Aí lá, ó. Aí lá fora. Tá? E aqui. Hello. Minhas plantinhas. Então, pra vocês que gostam de matos e plantinhas como eu. Sejam bem-vindos. E até o próximo vídeo. Gente, tô cansada. Porque eu subi as escadas, né? Minhas duas escadas pra subir aqui no terraço. São pequenas. Mas... A idade, né gente? Cansa. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aproveite e deixe o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Mua. Beijos.